Hahahaha Ah, por que é rápido? Vai, vai, vai Vamos, 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 vamos Ixi, pode ir muito atrás Vai, deixa eu Nossa, tipo de louco Hahahaha Salve galera, beleza? Aqui é o Sidney falando com vocês Bem-vindo ao canal Sid Games Galera, pedido de muita gente aí Tá me pedindo pra trazer a versão 1.37 Mesmo que for a beta pública Beleza? Então eu tô trazendo aí A de American Truck, logo mais vou estar trazendo De Oro Truck, beleza? Então, estamos na versão Aqui ó, 1.37 0126, beleza? Galera, os mods estão funcionando Perfeitamente aqui ó, ainda nessa versão Beleza? Esses mods caminhão aqui Galera, é caminhão da Steam, beleza? Tem o símbolo daqui ó, da workshop Beleza? É, peguei lá Na workshop na Na loja da Steam, então Quem quiser esses caminhão aí tem que pegar lá Ó, o Lone Star, beleza? Tem vários Esses mods que de dinheiro eu usei no começo aí só pra Me testar, mas tá funcionando também Beleza? Mas eu nem uso, já posso até tirar isso daqui Já vamos desescrever Cancelar a inscrição Beleza? Isso aqui também pode desescrever Eu gosto de trabalhar Eu gosto de trabalhar com Como funcionário Até conseguir minha 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 grana, entendeu? Não gosto de... Isso aqui foi só mod pra testar que a galera pedia pra vir Pra achar o mod pra eles Então eu colocava, testava e enviava o link, beleza? Mas é isso aí então galera Deixa eu tirar daqui ó Ah, tinha um do GPS Aqui eu tirei do GPS Do GPS não era pra tirar Que coisa, já foi Mas então galera, é isso aí Tá funcionando todos os modos perfeitamente, beleza? Então vamos pro jogo aí Vou mostrar pra vocês o que mudou no jogo Deixa eu ver esse aqui Tá tudo certinho e tal Ó, tem trinta aí também ó Carretona aí ó Club trailer Vamos confirmar a mudança aqui E vamos aí pro jogo então, beleza? Aí, beleza? Testa o jogo aí Se vocês curtirem, beleza? Já vamos ver aqui as modificações aqui ó Galera, eu tô jogando aqui na... ó Tô jogando no alto, beleza? Eu não curto muito jogar no outro Dá pra jogar no outro também Mas eu não curto muito jogar no outro, beleza? Jogo mais no outro O alto pra mim já é ruim Porque fica muito brilhoso as coisas, entendeu? Eu não curto muito Mas vamos aí, temos aqui a opção de jogo De som Na opção de som que mudou as opções de som aqui ó Volume principal, entendeu? Aí tem volume do motor do caminhão Tá aqui ó, volume do motor do caminhão Volume de escape Volume de efeitos sonoros do caminhão Ou seja, pancada no meio da rua e tal Eu acho que buzina também deve interferir Barulho do caminhão a gente deixa um pouco menor Que aquele ronco, ó... entendeu? É... o que mais que a gente tem aqui? Barulho do reboco eu deixo alto Volume do tráfico eu deixo alto Volume de sons do mundo Que é som passarinhos, água Essas coisas assim É... empresas trabalhando Aqueles barulhos batendo ferramenta Então deixa mais alto assim, entendeu? É... volume de sons internos Que é os sons internos do caminhão Que no caso... você muda a seta e ele faz Tic, 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 liga Aquelas barulhos de alavanca, entendeu? Volume de câmbio Então mudou muita coisa aí Agora você pode personalizar seu som aí do jeito que você quiser aí, beleza? E... podemos aí também agora levantar o retrovisor O... a janela aqui, ó... podemos melhorar a janela aqui Vamos ver aqui na concessionária Vamos mudar por aqui É... acessar a concessionária Vou pegar a concessionária mod Que eu não tenho dinheiro mesmo Vamos pegar esse aqui, né? Só pra gente testar, beleza? Aí aqui agora a gente pode sair do caminhão, ó... você clica aqui, ó... Mudar, ó... tá vendo? Sair do caminhão, tá vendo? Aí você pode andar aqui, ó... ASW W pra frente, S pra trás A pro lado, D pro outro ASDSW, entendeu? Aí você pode mudar aí Pra você virar a câmera, você segura o... O botão direito do mouse e move a câmera, ó... segurado, entendeu? Aí você pode andar também, livremente, beleza? Só que esse modo aqui só tá na garagem, beleza? Só funciona na garagem e oficina Não funciona no mundo livre No mundo aberto não funciona Porque eles ainda não colocaram, beleza? Mas eu creio que isso aí tá pra vir mais pra frente aí Então ficou bem bacana As janelas aqui A personalização do caminhão é a mesma coisa aqui Você pode mudar aqui Vamos colocar aqui em cima, beleza? Isso aqui é mais pra você ter uma noção, ah... vamos ver o caminhão de perto aqui, ó... Ao invés de você ficar naquela câmera de longe, entendeu? Aí você pode voltar aqui Ao invés de você ficar só nessa câmera aqui, ó... rodando Entendeu? Você pode agora andar e... Ir pertinho no caminhão, ah... vamos ver se ficou bacana Ó... ficou show de bola, entendeu? É uma parada desse jeito assim A gente faz aqui, ó... Dá pra subir em cima do caminhão? Não dá pra subir Aí já é demais também, né? Queria apertar o barro de espaço pra pular aqui em cima Seria top Apertar o barro de espaço pra pular no capô Vamos olhar, vamos limpar lá em cima do caminhão Aí... Então, galera, é isso aí, beleza? Vamos voltar ali Vamos cancelar aqui Vamos dar um rolê agora com os caminhões aí pra gente ver Estamos num... A DLC já vem com os mapas, beleza? Já vem com os mapas aí Ah... 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 Não fala pra vó parar de falar Deixa vó falar Ah... Ah... Aí, galera, estamos aqui dentro do... Do caminhão agora Eu ia falar dentro do ônibus Que eu jogo mais o Modbus Então aqui, tecla 9 Você baixa o vidro Esquerdo Direito Deixa eu ver Ah, tem que ligar o caminhão, galera Tecla 9 você baixa Beleza? Tecla 8 você levanta Entendeu? A tecla 6 Numérica Você baixa E até com as 5 você levanta Entendeu? Vamos deixar baixo aí Vamos testar a buzina 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 normal Ó o eco Dá eco Foi de bola Então vamos desligar Ó Os vidros não funcionam, tá vendo? O caminhão desligado Devia funcionar, né? Porque você não precisa ligar nenhum carro Pra ligar, pra levantar vidro e baixar vidro Aliás, só os vidros elétricos mesmo, né? Disfarça Então a gente liga aqui Vamos deixar a meia altura Meia altura aqui Meia altura ali Ele levantou, baixou Aí É isso aí, galera Vamos testar Ó o som da oficina Tá vendo? Tá vendo? Os efeitos sonoros Ficou muito show, velho Vamos pegar um trabalho aqui Pra gente ver o reboque Como que tá o reboque O barulho do reboque Tem algum bitrem aqui? Tem não? Tá sim, pai Tá sim Eu estou em Eu nem sei onde eu tô, velho Eu tô em Las Vegas Tem duas cidades Uma do lado da outra Vamos pegar aqui Deixa eu ter algum Reboque mais Pra gente fazer uma viagem rápida aqui Vou pegar uma pequenininha mesmo Não tem viagem tão Vamos pegar essa daqui então Pra gente testar aí Só Vamos testar o tráfego na rodovia Beleza? Vamos testar o tráfego na rodovia Prepare-se para virar a direita Prepare-se para virar a direita Vire a direita Continue à direita E depois vire a direita Vou estar ensinando vocês como baixar daqui a pouco Beleza? Já tô com o link pronto aqui Beleza? 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 Deixa eu melhorar a iluminação aqui Continue à esquerda e depois continue em frente Siga em frente Minha buzina está com dois eco Minha peca está funcionando duas vezes na buzina O som do carro chegou do lado aqui Continue à direita e depois vire à direita Continue à esquerda e depois vire à esquerda Vire à esquerda Vire à esquerda Segura Continue à direita e depois vire à direita Vire à direita É isso aí galera, chegamos aqui Agora eu vou ensinar vocês como fazer o download Vamos ver o barulho do recorde agora Vamos ver o barulho do recorde agora Vamos nessa Vamos nessa Vamos nessa Vamos nessa Vamos lá Vamos lá Não é para bater não, já bateu ainda Vire a direita Bom, vamos encontrar uma nova roda Beleza galera, manovramos aqui, beleza? Vou estacionar aqui, vou ensinar vocês como baixar o rio agora Vou dar uma pausa aqui, vou ensinar vocês como baixar, beleza? Eu já volto Eu já volto agora, tá? Então galera, é o seguinte, para vocês baixar, vou mostrar para vocês como baixar agora Está ensinando a baixar, porque tem gente que não consegue baixar Galera, eu não tiro dúvidas de jogos pelo WhatsApp, beleza? Não adianta ficar me filmando no WhatsApp Eu não tiro dúvidas de jogos no WhatsApp, beleza? WhatsApp, você quer saber alguma coisa sobre o mod, alguma coisa é diferente Mas você fica, ai, não consigo baixar, ai, não sei o que Não, eu não tiro essas dúvidas porque no vídeo está bem explicado, beleza? Então, é só assistir o vídeo e prestar muita atenção Então vocês vão fazer o seguinte, vocês vão clicar nesse link aí, beleza? Esse link aqui que eu vou deixar aí Vocês vão ser redirecionados para essa página aqui Uma coisa muito importante é quem usa de bloc, quem usa bloqueador de anúncio É bom desativar o bloqueador de anúncio, beleza? Para a página poder carregar Porque se não a página não carrega, ai você não vai conseguir fazer o download, entendeu? Aí o que você vai fazer? Você pode clicar em qualquer lugar fora aqui, ó Um espaço em branco aqui Que vai abrir uma outra aba e você vai fechar essa aba, ó Clicou? Aqui não foi, tá vendo? Não clicou Então você clica em continuar aqui, ó Aí abriu essa outra aba aqui, você fecha Não fique esperando essa aba carregar, você fecha, simplesmente fecha, beleza? Aí você vai vir aqui e clicar de novo Clicou de novo aqui, ó, fecha Abriu outra aba, fecha, abriu outra aba, fecha, entendeu? Ó, clicou, fechou Clicou Ó, clicou, aguardou 5 segundos, ó Vai preparar o link, entendeu? Preparou o link, você clica aqui em JetLink Ó, tá vendo com a mãozinha aqui do mouse? Tá vendo a mãozinha do mouse? Fora do JetLink, ela tá selecionada com o dedo Quer dizer que se você clicar vai abrir uma outra aba Se abrir outra outra aba, você vai fechar essa aba que abriu, entendeu? Ó, clicou aqui e fechou, entendeu? Ó, sumiu a mãozinha Então você pode clicar em JetLink Clicou em JetLink aqui, ó Você vai ser direcionado com o Mediafire, tá vendo? Tá aqui o link do torrent aqui, entendeu? Então você vai baixar esse link aí Clicou aqui, ó Abriu outra aba aqui Pode abrir de novo aqui, ó Essa daqui Você tem que prestar muita atenção Porque às vezes ela abre do lado reverso Então clicou aqui e fecha, entendeu? Já tá baixando o link, ó Já baixando Já foi baixado Entendeu? Então você vai baixar esse jogo aí, beleza? Pra você experimentar o beta aí E testar suas novas configurações Então galera, agora que vocês aprenderam aí Como baixar Vamos seguir nossa viagem aí Hora de pegar a estrada Seguindo nossa viagem aí com a nossa carga aí Espero que vocês baixem aí Curte aí, beleza? Enquanto sair a versão oficial aí Eu vou estar postando pra vocês aí com o botão Uma viagem rápida aqui Só pra gente ver como é que tá o Gráfego e tudo mais Vamos pegar a rodovia ali E ver como que Que sai o som do tráfico na rodovia Lembrando que eu tô fazendo Live agora lá na roxinha, beleza? Live lá na roxinha lá Pra quem quiser tá seguindo lá Dá uma foto pra gente aí Lá na Twitch O American Truck ele é muito bonito, velho Ele tem umas... A paisagem dele é muito bonita Tá de noite aqui Não dá pra ver direito Tchau O controle não vira, velho, olha, que sacanagem. Galera, eu jogo pelo controle, beleza? Controle da Xbox 360, mas eu tô com um defeito no... Prepare-se para virar à esquerda. Um defeito no analógico, então ele não vira. Vire aí. Até vira, mas... Vire à esquerda. Pior que ele dá uma enroscada. Estamos chegando aí na nossa... Nosso destino. Os carros passando do lado, o barulho, o que faz. Tudo da hora, tá legal. O barulho, o barulho, o barulho, o barulho, o barulho... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Viajar no caminhãozão assim, ouvindo uma música sertaneja, toque demais. Nadão de Viala. Está soltando um ar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL No BRASIL A CIDADE NO BRASIL Serviço de passagem pela balança Esqueça isso, eu encontro uma nova rota Era pra ter passado direto, eu achei que era pra entrar Embora já é Embora Não parei na balança, eu tava pedindo pra eu passar direto Seu isso, passagem direta Tomei a nuca Siga em frente Eita Tomei a nucai Puxa, eu tô informando o carro, velho, olha só O carro não andou Não dá pra ver o carro aqui na frente, eu achei que eu tô... 12h Há, Ua, 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 ua Ua, 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 ua Supermá Ua, eis, tá nem o que está According Nossa, que rugulho louco Nossa, que rugulho louco Esse nó tá verde, tchuchu E aí 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 Continue à esquerda E depois vire à esquerda Vire à esquerda Vire à esquerda É isso aí galera, chegamos aí no nosso Vire à direita Acabou sim Chegamos ao final aí do nosso vídeo então, beleza? E da nossa viagem É isso aí, fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo aí galera Sai na versão oficial e eu trago pra vocês aí, beleza? Até o próximo vídeo aí galera Sai na versão oficial e eu trago pra vocês aí, beleza?